Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria? Mundos em vias de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Saberemos a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Sim, Deus renova os mundos. Legenda Adriana Zanotto